Ah, pô, pra lá? Vai com o lanchinho de boteiro. Mas foi o assunto, é aquele assunto que já todo mundo comentando hoje. Todo mundo tá falando. O assunto mais falado. Ah, também pudera, né? Aquela história do Davi, todo mundo torcendo pra ele ganhar, funcionou. Mas logo depois que ele ganhou, pronto, lascou. Um beijo pra Manny. Pra mãe de quem? Pra Manny, a Manny. Ah, entendi, pra mãe. Pra Manny. Eu perguntei, mãe, pra quem? Porque, ai, gente, é tão difícil. Camília, cada um tem a sua, né? Mas essa lasqueira. Mas é verdade que Manny postou esses dias, eu vi final de semana, ela dizendo, ela não falou nada do Davi especificamente, mas ela falou o quanto de dedicação que ela sempre teve, o tanto que ela trabalhou pra sustentar a filha, pra ter uma vida boa. E aí, dentre tantas coisas que ela disse, nada ofensivo, muito pelo contrário, ela porque a única coisa que ela sentiu como se fosse um produto de uma prateleira, que a pessoa só pega e muda na hora que ela quer da prateleira. E aquilo me doeu tanto. Sim. Porque você fala, gente, ela era uma grande parceira do Davi e pra mim me parecia que pra ele também ele tinha essa ideia, porque pelo menos no reality ele não falou algumas vezes? Ah, eu saindo, eu vou me casar com ela, a gente vai continuar nossa vida juntos. Mas virou a chave. É, eu acho que desde a última sexta-feira, quando veio a informação da separação do Davi com a Mani, quem contou em primeira mão foi o jornalista Luiz Bate, que falou que teve acesso a essa informação. A jornalista Fábio Oliveira disse que na última quinta-feira, então anterior ao anúncio da separação, a Mani e o Davi teriam tido uma conversa que teria sido decisiva ali para o fim do relacionamento, pra que de fato eles então não seguissem juntos. chamar a atenção porque ela participou, ela foi uma voz ativa durante a participação dele no Big Brother Brasil, né? Só que eu também acho, pelo menos é a minha opinião, que não invalida a participação dele no programa como jogador. É, pra mim são coisas distintas. Exato. Pra mim não... Cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. Pra mim o único jogador de fato, jogador jogador do reality foi o Davi. Que venceu com mérito, passou por perseguições lá dentro e de fato conseguiu montar, de fato, uma estratégia de jogo que levou ele pra final e ganhou e conquistou o público. Agora é claro que a vida pós BBB 24 ficou bem complicada pra ele. Mas acho que é isso que entristece todo mundo que torceu tanto por ele. Porque não invalida o que ele fez lá dentro como jogador. Mas como um ser humano, né? E aí a gente lembra de algumas situações com a Vanessa, ela falando que ele era machista. Algumas situações que ele, né? Que ele, com a própria Isabelle, que ele também ultrapassava, assim, o limite de equilíbrio, vamos dizer assim, de amizade pra passar pra uma tentativa de controle. Ninguém esperava, eu não esperava que ele fosse uma atitude dessa, da forma como aconteceu também, né? Acontece também que a gente tem que considerar que o Davi, ele é muito novo, né? E não é nem passando o pano, porque eu acho que a atitude dele me decepcionou bastante. Não só a mim, né? Hoje, agora há pouco, a Ana Maria Braga falou sobre o susto que ela teve durante a entrevista com ele. Quando ela pergunta sobre a Manny e ele diz, ah, a gente tá se conhecendo, a gente tá ali, né? Sai pra tomar um sorvete, pra passear. Ele minimizou, de fato, o status da relação e acho que naquele momento não só... Até satirizou, brincou com ele, né? Satirizou. Ela falou, opa, mas peraí, você já tem lá idade pra assumir um relacionamento? E ali, hoje, com a Tati Machado durante o bate-papo no café da manhã e com o... Esqueci o nome dele, gente, o Felipe, que faz o Globo Esporte. O Felipe Andreoli. O Andreoli. Tinha esquecido o sobrenome, que é, enfim, super competente, excelente. Ele fez uma pergunta justa, que é, qual é o tempo de relacionamento? A Ana logo respondeu, ah, um ano... Aí a Tati falou, ah, um ano e sete meses. Ele falou, é, não dá, né? Um ano e sete meses pra falar que tá se conhecendo. É realmente preocupante. Eu me decepcionei muito com a fala dele. Só que será que a gente também não tem que considerar fatores externos? Porque dizem, há rumores de que a família teria apresentado ao Davi nos bastidores um advogado que teria falado, olha, se você falar que é casado, se você assumir essa relação dizendo isso, ela vai ter direito à metade. Então, pra ele, que é muito novo, houve, na minha leitura, se de fato isso aconteceu, uma tendência a ele ficar com receio, como ele é, não é, nunca foi famoso, né? Ele tá descobrindo isso tudo agora. Desculpa, eu acho que aí não tem idade de ser mais novo ou mais velho. Ele tinha uma palavra que ele tava dando durante o programa todo. Uma parceira que ela não descobriu dele. Falando que era a mulher dele. Aí vem advogado, pode falar, pode vir Deus falar pra mim, mas eu tenho um compromisso com uma pessoa. Imagina como essa mulher se sentiu. Tudo bem que a mãe dele me parece, lembre-se, me parece, ser extremamente controladora. Quando ele tava na casa, ela não falou que a mani usava... É mani ou mani? É, cada um chama de jeito. Eles falam mani, porque eu acho que pela expressão local, o sotaque não faz mani, mas a gente tem que chamar de mani. Mas a mãe do Davi falou, ah, mas a mani tá usando o nome do meu filho de vir me pagar, lembra? Uma porcentagem dos lanchos. Eu falei, pelo amor de Deus, só tá lá ajudando, nossa senhora, não foi? Então já é uma situação complicada, mas eu concordo com o Alex. Eu não acho que isso... Eu não faria nada, mas eu não ia, entendeu? Se viesse alguém da minha família... Mas se viesse um advogado, você acabou de sair de um real, você ganhou três milhões. A pessoa fala, você não pode falar, às vezes não é porque ele sentiu genuinamente, ele foi seguir ali uma orientação. Mas ele podia seguir a orientação, mas não tratar ela como ele tratou. Ele podia sair de lá e falar assim, bom, não vou falar nada sobre prêmio nenhum, até eu entender como funciona isso. Nem só em relação a ela, não, em relação a todos, porque aí agora eu pareci parente lá que ele nem conhecia. Mas a atitude dele com a parceira dele foi muito feio, foi muito cruel. É, eu concordo, ao mesmo tempo eu, mais uma vez, eu me decepcionei, esperava outra atitude, mas também a gente sabe que muitos dos compromissos que ele teve ali, que fazia parte da agenda pós-vitória, fugia muito do controle dele. Mas peraí, tem um celular pra falar com a pessoa? Vou falar, vem aqui que a gente pode se encontrar? Ele viajou pra Salvador sozinho? Mas eles alegam justamente isso, que essa agenda, quando ele tentou combinar com a Manny, como seria esse encontro, meio que ela também não teria concordado com a maneira que ele propôs naquele momento. Ué, mas não foi ele que falou que queria terminar com ela? É, no dia seguinte ele falou logo de cara? Não, não, mas isso... Que ela não era mais namorada, que ela não era mulher, não era namorada, eu ia até... Eu acho que a Manny tá dando um exemplo pra todo mundo, que é sobre amor próprio. Ela se percebeu que doeu nela e não tem nada que vai colocá-la no lugar que ela não quer. Isso pra homens e mulheres.